Bom dia, galera! Bom dia, Sítiozeros! Bom dia, amigos, família do grupo Sítio das Flores Motorhome. Hoje estamos iniciando o vídeo, aonde, amor? Em... Aldeia Maracajau? Maracajau. Maracajau. Aldeia Maracajau. Esse nome eu não decorei ainda, não tem jeito. Nós já temos, senhor, quase 50 dias na estrada. Descansados. Agora eu vou mostrar pra vocês aí, ó. A gente alugou essa cabana aí, ó. Com um buggy. Um cabalzinho pra passar uns dias. E aqui tá o nosso quintal. Olha, ó. Olha o chalé e olha a vista que nós temos. O Maninho está ali atrás na garagem. E a gente tá com essa vista toda aqui, ó. Pra não tomar um chimarrão, sentar aqui. Achei que era um buggy. Olha lá, ó. Viu, gente? Que jardim maravilhoso. Tem até uma rede ali, ó. Com essa vista toda aqui, ó. Né, amor? Olha aqui, ó, gente, ó. Dá pra fazer uma fogueirinha aqui, ó. De noite, dá pra vir aqui, ó. Fazer uma fogueirinha aqui. Com essa vista aqui, ó. Claro que deve estar bem escuro. Aqui tem umas luzinhas. Mas não dá pra ver muito. E aqui é o nosso banco do amor. Aqui nós vamos sentar agora pra tomar um chimarrão. Com essa vista aqui, ó. E aqui estamos nós. E agora? Realidade ou expectativa? O que vocês acham? Será que é a realidade isso? Olha, ó. Aqui, ó. Maracajal. Cacique Chalé. Nosso chalé se chama Maracajal. E aqui nós estamos com essa vista toda do mar. Show, né? Expectativa ou realidade? Então vamos ficar aí uma semana por aí. Depois vamos descer embora pra trabalhar também. Tá, galera? Hoje é uma segunda-feira. Segunda-feira. Sim. Então vamos ficando por aí. Tá bom? Hoje ainda, nós tava conversando aqui agora. Mas nós vamos fazer um desses aqui lá pro sítio, ó. Ó, o Escrevecítio das Flores ali. Um banco desses aqui, né? Pro pessoal tomar um sushi maracinho. Com a vista lá pro mato. O que vocês acham aí? Vai ficar legal, né? Bem, show. Hum! Essa praia aqui não tem muito o que mostrar pra vocês. Porque na realidade nós vamos descansar. Então só essa vista aqui. Depois a gente vai descer lá embaixo na praia. Mostrar um pouquinho da praia lá embaixo pra vocês. Nós não vamos sair fazendo caminhada. Nós paramos aqui pra descansamento. E agora nós temos que retornar. Nós chegamos no Rio Grande do Norte, né? Estamos a 4.760 quilômetros de casa, né amor? 5.000 quilômetros de casa. E precisamos retornar agora. Esse aqui é o nosso final. Eles não vão enxergar, mas tem um farol dentro do mar. Eu já vi isso a primeira vez. É, eu também. Dizem, aqui falam, comendo que essa praia Maracajal, Maracajal, ela é o Caribe do Norte, né? Do Rio Grande do Norte. É o Caribe daqui. Aí tem os barcos ali, gente, ó. Esses barcos eles fazem passeios e levam nas piscinas naturais, tá? Então aqui tem passeio de barco assim, passeio de buggy. E ontem aqui tinha 4x4 na areia também. E aí eles fizeram até o retorno lá naquele escoqueiro, lá no fundo do Norte. Talvez a tarde a gente tenha uma caminhadinha lá embaixo, pra mostrar pra vocês um pouquinho da praia, ou amanhã de praia um pouquinho da praia. E é o que temos pra mostrar aqui, Maracajal, tá? É bonito, é lindo. É um grande do Norte. Mas nessa praia a gente parou mesmo pra descansar. Tá? Porque a gente precisava lavar roupa, né, Maracajal, precisava tomar todo motor novo pra poder retornar. É, direto, todo dia, todo dia. Todos os dias, né? A gente parava num dia num lugar, no outro dia a gente já ia pra outro e a gente tava muito cansado. Então a gente resolveu dar uma parada aí, tá? Então, se não for inscrito no canal ainda, chegou até aqui com a gente, não se inscreveu? Vai lá, gente, se inscreve lá pra nos dar uma força pro canal crescer. Pra que a gente possa fazer muitas e muitas e muitas outras viagens igual a essa. Foi maravilhoso. Chegamos no nosso ponto final. Com muita benção de Deus, muita proteção divina, né, amor? Fomos muito abençoados e protegidos. Sim, de Deus. Conhecemos muitas pessoas pelo caminho, muitos amigos fizemos, que vão ficar com a gente pra sempre, né? Conhecemos pessoas, a gente seguiu alguns canais e deu a coincidência da gente encontrar eles, né? Então foi muito legal, né, Maracajal? Tivemos alguns perrengues, mas tá nos vídeos. Perrengues faz parte, né, gente? Perrengues faz parte da vida, né? O perrengues, o problema, ele vem pra nos ensinar a crescer, a enfrentar as dificuldades, né? Se não fosse eles, nem queria ir a graça e pode ir a gente. Então tá aí essa vista maravilhosa, o nosso chifarrãozinho. E a gente vai batendo no papo. Então tá aí, gente, ó, a expectativa. Num lugar lindo, maravilhoso. Num chalé lindo, maravilhoso. Vamos pra dentro de casa agora, fazer uma comida, fazer um almoço. O Marcio acho que vai ficar na rede ali, sentadinho. Nós vamos lá pra dentro agora. Tá aí a nossa casa. Que lindo, tem até pedras lá dentro. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, vamos fazer um churrasquinho, amor? Olha aqui a churrasqueira. Vou fazer um churrasquinho. Vamos entrar pelos fundos, então. O bugzinho, nós vamos passear de tarde, né? Ah, esqueci a chave. Esqueci a chave, tem até a área de serviço. Vamos ver se eu deixei a chave na área de serviço. Olha aqui, ó, a área de serviço. Que show, né? Ué, onde é que vai o Marcio? Onde é que tu vai, amor? Não vai entrar pra dentro de casa, amor? Agora não? Ah, vamos passear mais um pouco? Vamos mostrar o camping pra eles, então. Nós estamos no camping Aldeia Maracajáú. Tá, gente? Mostrar aqui pra vocês. O verão acho que é bem forte. Agora é o inverno deles. Nós estamos praticamente sozinhos aqui. Tem só uma barraquinha lá no meio, que pra eles é inverno. Depois eu vou mostrar lá onde é a cozinha, os banheiros. Aqui ó, o inverno. Ué, e aí? Aqui tá a nossa realidade, gente. Voltamos para a realidade. Aqui está o nosso acampamento. Olha como está o nosso varal. Cheio de roupa. E aqui está a nossa realidade. Aqui é que nós estamos acampados de verdade. Então tá aí, gente. Agora nós vamos fazer a nossa comidinha aqui. Depois eu mostro o camping pra vocês e a praia daqui, tá bom? Bom dia, sítiozeiros. Bom dia, família. Bom dia, amigos. Olha como é que amanheceu aqui, gente. Eu deixei pra mostrar pra vocês o camping hoje. Mostrar todos os cantinhos desse camp e o mar, né? Que a gente não desceu lá. E hoje está assim, ó. Chovendo. Parece que o tempo quis cooperar com a gente, que a gente queria descansar, né? Tivemos que botar as roupas pra dentro do todo, ó. Mas é só o que sobrou ali, ó. O resto tudo eu já tinha conseguido limpar. Mas acho que se não parar a chuva, eu não vou poder mostrar o camping pra vocês. O resto do camping, né? Eu ia mostrar a cozinha, mais a área mesmo. E ia descer lá na praia. Pelo jeito, não vamos poder descer. Tomamos um cafezinho agora aqui dentro, ó. Nada mais pra fazer. Olha lá. Bom dia, galera. Estamos de luxo, ó. Só dentro de casa. Essa é a vida que pediu a Deus, né? Deitadinho. Bem tranquilo. Chapéu pra variar do lado, né? Claro. Estamos aí, ó. Celular ali. Temos internet, né? Estamos só curtindo agora o camping aí. Vamos almoçar e depois de tarde vamos ter que ir embora. Se a gente não conseguir mostrar o camping pra vocês como ele é, né? Porque a gente também não conseguiu descer lá na praia. Mas só podemos mostrar aquela imagem anterior pra vocês aí. Nós vamos depois também conhecer, a partir, depois daqui, que a gente vai conhecer o maior cajueiro do mundo. Nós vamos dar uma passadinha lá, tá? Daí a gente vai mostrar também pra vocês neste vídeo. Tá bom, gente? Então, fiquem aí com essa chuvinha gostosa, nesse lugar gostoso, nesse camping gostoso aqui, ó. Agora eu vou providenciar o almoço. Então, estamos aí, ó, gente, se despedindo daqui de Maracajáu e da aldeia Maracajú Camping Xolec. A gente ficou por dois dias, tá? Nós vamos seguir a nossa viagem pra daqui a pouco começarmos a de... É isso aí, galera. Vamos lá. Tá? Vamos tentar achar o maior cajueiro do Brasil pra mostrar pra vocês. Tchau, Maracajáu. A gente não pôde mostrar muito o camping pra vocês. Não podemos mostrar muito pra vocês o camping por causa dessa chuva. Hoje não parou um segundo de chover. Olha aqui, ó, gente. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Já tá tudo alagado, ó. Foi a primeira chuva que nós pegamos, né? Primeira. Primeira chuva que nós pegamos, assim, de dizer que... É, de dizer que a gente não vai poder sair lá fora, fazer uma filmagem ou ir na praia, né? Nem um dia a gente pode dizer que a gente ficou trancado dentro do motão hoje. Muito legal. É. Esse foi o primeiro, mas como era um descanso pra nós, pra nós foi ótimo. Tá bom, gente? Tudo certo. Então, estamos seguindo aí. Mais um dia, nós começamos a retornar e começamos uma nova série pra vocês. Nosso retorno. Tá bom? Segue aí o vídeo. Bom, pessoal, assim, ó, pra quem tá chegando agora ou não nos conhece ainda, eu sou o Márcio. E eu sou a Daniela. Tá. Então, o nosso retorno, que ela tava falando, que a Dani tava falando, é do Rio Grande do Norte pro Rio Grande do Sul, Osório. Lá na Borrússia, onde nós temos um campo lá. É onde a gente mora, certo? Só pra vocês saberem. Certo. Então, pra quem tá chegando aí, vamos ter um retorno do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul. Alô, gente? Isso aí. E a nossa secretária nos dando as dicas de como sair daqui. À direita, amor. E as dunas passam da estrada. Olha aqui, gente, as dunas, ó, elas passam em cima da estrada, ó. Aqui é só dunas, dunas, dunas. Olha só que brilho. Vou mostrar o outro lado pra vocês lá, ó. Olha lá. Tem um buraco que cai pra dentro lá, amor. Que legal. E o lugar do bug, ó. Ah, ah. Que show. Aqui é outro lugar, se nós vir com bug, pode explorar tudo isso. É, né? O que vai, então? Hoje aqui, nós acompanhamos. Dessa, desse retorno. Chuva, 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 gente. É bom. É bom. Oi. E o buraco. Buraco, aqui tem que lidar aqui, tem muito buraco. Agora tá com água, os buracos, não dá pra enxergar. É, agora não enxerga nenhum buraco pra pegar água. Tem que andar bem devagar. Olha isso, tiozeiro. Chegamos, então, em Pitinga. Achamos um lugar aqui pra dormir. Pegam bastante chuva na estrada. E achamos um posto de gasolina. Olha, gente, tá? Ó. Estamos aqui, ó. Vamos passar a noite aqui, ó. Tem até uma farmácia aqui, ó. Tem uma loja de conveniência nesse posto. O Márcio foi lá, falou com o gerente. Pode pousar tranquilamente. E aqui estamos, ó. Onde é que tá o seu Márcio? Foi lá ver bichinho. Foi comprar doce. Tá me devendo. Eu que tô te devendo. Eu que tô te devendo e eu que ganho. É, dessa vez eu devo dois sorvetes pra ele. Mas ele já tava me devendo tantos outros. Aí, ó. Vamos comer um sorvete. Tem um mercado lá na frente. Mas nós vamos lá no mercado. Ó, aqui. Achamos um negócio de gaso aqui, ó. Mas não tem o bujão. Oito quilos. Não tem jeito. Nem enche eles enchem. Então, nossa tentativa de conseguir gaso já era. Vamos continuar cozinhando na latinha. Nós estamos cozinhando, gente, numa latinha com álcool. Álcool de posto. Tá dando super certo. Mas ainda estamos na esperança de conseguir gaso. Mas ainda não conseguimos. Aqui é pitinga, né, amor? Amor, não sabe, mas eu acho que é pitinga. E tá frio, gente! Ó, tô sentindo o friozinho do sul, amor. Tá sentindo frio? Gente, eu tô de calça hoje. Tá frio aqui por causa da chuva. Vamos atravessar correndo que eu já nem sei mais o que atravessando. Bom dia, família! Bom dia, sítiozeiros! Cadê o março? Março mil. Bom dia, amor! Bom dia, bom dia! Bom dia, galera! Bom dia, família! Acordamos perto de Piranji ou é Piranji? Não sei. É isso aí. Temos bem pertinho aqui. Mostra aí pro pessoal onde é que a gente tá. Então, galera, assim, ó. Posamos essa noite aqui, né? Passamos essa noite aqui num posto de combustíveis. Bem tranquilo de noite. Não é um posto de 24 horas. Mas, como eles têm caixa eletrônico lá, fica a guarda a noite toda. É posto Piuma, lá, ó. Então, a gente posou aqui, ó. E agora nós vamos lá conhecer o maior cajueiro do mundo. Nós vamos só tomar um café e vamos ir pra lá. Vamos lá conhecer e depois vamos descer embora. Tá, galera? Então, bom café aí, bom almoço ou boa janta. Porque a gente não sabe que hora vai sair o vídeo, né? Então, estamos aí, ó. Tá? Hoje é uma quarta-feira, certo? Beleza. Vamos tomar um café, então? Vamos tomar café, gente? Vem. Vamos lá. Vamos enjambrar. Isso aí, galera. Isso aí. Aqui, gente, nosso cafezinho enjambrado. Vou mostrar pra vocês. Olha onde é que a gente tá cozinhando. Numa latinha com álcool. Essa aqui. Tá esquentando. Demora um pouquinho, mas vai. Tá, gente? A pouco sai o cafezinho e eu chamo vocês pro café. Aí, galera, agora eu descobri onde é que a gente tá. Bom dia, de novo. Nós dormimos no posto Pi 1, em Parnamirim, praia do Cotovelo. Bem tranquilo aqui, galera. Bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Não é o posto 24 horas, mas fica a guarda. É. Bem tranquilo. Quem vem pra cá já sabe que pode dormir aqui no posto. É bem legal. Não tem água nem luz, mas pra quem tem, consegue sustentar sem isso, tranquilo de dormir aqui. Bem tranquilo mesmo. É isso aí. Passamos uma ótima noite, tá? E agora nós vamos lá conhecer o maior... Cajueiro do mundo. É uma quadra inteira. Vamos mostrar pra vocês. Parece que agora ele tá entrando no mar já. Tá bom, gente? Então vamos seguir. Vamos seguir a nossa viagem aí. Nossas aventuras. Pode ir, senhor. Tchau. 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 Tchau.